A fotógrafa Carla Couto registrou momentos da décima festa italiana de Andradas. A programação foi repleta de cultura, música e muita diversão. As três noites no pavilhão do vinho receberam um grande público, que teve a oportunidade de passar momentos agradáveis com a família e amigos. O Tírculo Italiano preparou uma programação bem diversificada. Todos gostaram muito do evento. Parabéns aos organizadores. As equipes de handball do Colégio Junqueira representaram Andradas, na etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Foram disputas bem acirradas e repletas de emoção. Parabéns para essa galera, que se dedica ao esporte e sempre leva o nome do município para competições importantes. E agora vamos aos aniversariantes. A Elisa e sua família embarcou em uma viagem no respeitável mundo do circo, com direito à presença do mágico. Essa foi a comemoração dos seus nove aninhos. Os amiguinhos também se divertiram bastante, com atrações e brincadeiras. Um dia inesquecível. Parabéns, Elisa! O José Gonçalves de Melo, o Paraná e a família parabenizam a neta Vitória Elisa Nunes, que fez aniversário no dia 26 de junho, completando 23 anos. E a Nicole Melo Noronha recebe os parabéns do pai Carlos Noronha e Tatiane, da irmã Paloma e de toda a família, pela formatura na Escola Agrícola Etec. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.